Gente, olha que legal agora. O Hospital Adventista de Manaus recebeu um prêmio como um dos melhores hospitais do Brasil. Notícia boa, não é mesmo? Cuidando de pessoas com excelência. Vamos ver os detalhes na reportagem a seguir? Gente cuidando de gente. Uma frase aparentemente tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda e que retrata bem qual é a nossa missão. Em um momento de tantos desafios, os profissionais do Hospital Adventista de Manaus não mediram esforços e na linha de frente levaram esperança através dos cuidados assistenciais. A excelência no serviço oferecido pela Instituição de Saúde foi reconhecida pela renomada revista americana Newsweek, que através de uma pesquisa independente classificou o hospital como um dos 50 melhores no Brasil. Está entre os 50 melhores hospitais do Brasil, com todos os desafios que essa pandemia trouxe, é um reconhecimento que nos alegra e nos mostra que essa igreja que chamamos de hospital deve continuar nesse caminho de excelência, visando salvar pessoas para o reino de Deus. A instituição ficou na 32ª colocação, ao lado dos mais importantes estabelecimentos hospitalares do país. A pesquisa The World's Best Hospital of 2021, os melhores hospitais do mundo, em 2021, feita em 25 países, selecionou hospitais ao redor do mundo que se destacam consistentemente em excelência de atendimento, equipe e tecnologia. Os dados utilizados para a criação do ranking foram coletados em parceria com a Estatist, empresa número 1 em pesquisa de mercado no mundo, e estão divididos em três principais pilares. Recomendações de profissionais da saúde, resultados de pesquisa de satisfação com pacientes e indicadores-chave de desempenho médico-hospitalar. Ser eleito por uma pesquisa internacional como um dos 50 melhores hospitais do Brasil é um privilégio. Estamos representando a Rede Adventista de Saúde na divisão sul-americana. Isso nos mostra que precisamos continuar investindo na qualidade para o cumprimento da missão.